Nesta incorporadora de imóveis, dos 55 funcionários que trabalham mais de forma online, optaram por ficar em casa. A empresa ofereceu a opção na sexta-feira. Hoje, quase todas as mesas já estão vazias. A gente está estipulando que 80, 90% dos funcionários vão optar por trabalhar de casa. Para quem precisa ficar na empresa, vai trabalhar com janelas abertas e com o esquema de limpeza reforçado. Os diretores mais idosos também estão ficando em casa. Toda reunião a gente está procurando fazer virtualmente também. E só em casos de realmente extrema necessidade que a gente está falando para eles virem aqui na empresa. Já nesse call center, para evitar a contaminação por coronavírus, o Igor mostra no computador que as vendas continuam normais para duas funcionárias que fizeram um teste trabalhando em casa. Ele conta que agora vai instalar chips nos smartphones para que todos os 50 operadores tenham acesso a uma internet de qualidade e não precisem mais vir à empresa. O motivo disso é para evitar o contágio. É a nossa parte, é a nossa participação contra o combate ao coronavírus. Mas e quem está na linha de frente não tem essa opção? Vendedores, por exemplo. A Luzenilda trabalha numa loja de bolsas. Ela organiza as mercadorias e logo passa álcool gel nas mãos. Orienta os clientes a fazer o mesmo após terminar a compra. O jeito de atender mudou. Muitos clientes mesmo já ficam constrangidos, já não querem que a gente tenha um toque, né? Então a gente já só fala mesmo bom dia, boa tarde, sem evitar tocar no cliente. Depois da determinação para as pessoas ficarem mais em casa, a gente observa que as ruas comerciais estão bem mais vazias. Mas a economia não pode entrar em colapso. Então a recomendação é que seguindo todos os cuidados, ninguém precisa parar de comprar. Ou seja, deixar de frequentar os estabelecimentos comerciais, as lojas. O médico infectologista, doutor Boaventura, explica a forma correta na hora de comprar calçados, roupas, por exemplo. Compre e leve para casa e lave e para posteriormente utilizar. Porque é claro que qualquer tecido pode momentaneamente estar contendo vírus. Isso é uma possibilidade. Então se você puder evitar esse contato, melhor para você. E no supermercado? Vão passar álcool gel naquela parte que todo mundo pega no carrinho antes de começar as compras. Faça despreocupada a sua compra, mas ao final dela passe um álcool gel para higienização. A Eunice foi às compras. Diz que não está tão preocupada, mas segue todos os cuidados para não se contaminar. A gente tendo a precaução e tendo os cuidados, Deus é que guarda. Eu tenho meus cuidados e faço a parte que tem que fazer, mas a minha fé mesmo é nele.